Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do nosso canal, né Davi? E no vídeo de hoje, gente, estou ensinando aqui pra vocês agora um vlogzinho, né, do nosso domingo. Hoje é domingo, é cedinho. É oito e pouco ainda, a gente acordou sete horas, que a gente vai pra feira, gente. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês lá, tá bom? E vou mostrar um pouquinho ainda do nosso domingo, que vocês amam, né, quando eu mostro aí o nosso dia pra vocês. Aí é isso. Se vocês gostam, gente, desse tipo de vídeo, não esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Estamos rumo a 25 mil inscritos aqui no YouTube, gente, então compartilha aí. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e venha fazer parte da nossa família, né, Davi? Manda um beijo pra suas titias e pro seus titio. Fala, bom dia, minha gente, hoje eu acordei cedo, sem querer querendo. É isso, gente, aí lá eu gravo um pouquinho pra vocês, né, se não tiver muito furdunço. Aí, quando eu chegar também gravo as coisas, mostro tudo que eu compro pra lá. E vou mostrando um pouquinho aqui do nosso dia pra vocês, né. É isso, fiquem com o vídeo, eu espero muito que vocês gostem. Chegamos aqui na feira já, minha gente. Oi, mãe, eu vim comer também. Fala, oi, mãe. Oi, gente. Já comprou quanto foi? Cebolinha. Eu não gosto de filmar muito isso aqui, não, porque o povo ficou olhando na minha casa, sabe? Eu fico com vergonha, então por isso que eu não vou gravar muito aqui. Quando eu chegar em casa, eu mostro. Bom, gente, chegamos já. Eu vou mostrar pra vocês, ó, tudo isso aqui a gente comprou. Ou aquelas bananas verdes ali, não, foi a manhã que trouxe pra mim. Então, primeira coisa, coisa mais linda que eu vou mostrar é essas plantinhas, gente. Não sei o nome dessa daqui. Isso aqui eu acho que é um cactozinho, né? O nome é cacto. É um mini cacto. Mó lindinho. Esses negocinhos, gente, tava aqui em cima, ó. Tava a coisa mais linda, mais... Juntou com as bolsas da feira, né, aí caiu. Meu esposo grudou aqui, não sei se nasce não, né, gente? Mas é super fofinho, aí depois eu vou comprar uns vazinhos, né? Pra decorar a casa. Eu quero comprar mais plantinhas, gente. E essa aqui, ó. Essa eu não sei o nome, mas, ó, que fofinha, gente. Achei super linda. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tem repolho que a gente comprou lá, tá vendo? Repolho. Que eu amo salada de repolho com maionese, gente. Nossa, adoro. E vocês? Gostam? Isso aqui é girimum. Só que o nome aqui é abóbora, né, amor? O nome disso aqui é abóbora, né? Mas lá onde eu morava é girimum, gente. Ó, girimumzinho, cozinhadinha, delícia. Deixa eu tirar minhas plantinhas dali, né? Continuando, gente. Aqui tem uns temperinhos, gente. Porque eu tenho um monte de... O meu porta-tempero, né, tem bastante espaço e não tinha nada. Que bem dizer, só tinha colorau e cominho. Aí eu comprei uns temperinhos diferentes, gente. Pra testar, né? Se vocês tiveram aí dica de temperinho, gente, que é bom, vocês me indiquem, tá bom? Porque eu gosto bastante de tempero. Aqui é açafrão, que a moça disse que é de colocar no arroz açafrão. Esse aqui é tempero de legumes, que eu sempre compro aqueles lá da Sazon, sabe? Que eu sempre compro desse daqui, gente. Então, aqui vem os miudinhos, assim, né? Os sachezinhos. Aí, dessa vez, eu decidi comprar desse aqui pra ver. Eu comprei pouquinho, né, gente? Pra ver se é bom. Esse é de legumes. Isso aqui é canela em pó. E aqui tem colorau, gente. Que eu amo colorau, gente. Tá me comendo sem colorau. Que dá cor, né? E isso daqui é o tempero de frango. Temperinho de frango. É, de tempero foi isso daqui, que eu quero colocar nos meus potinhos, né? Aqui tem mamão pra Davi e pra gente também, que eu amo vitamina de mamão. E Davizinho ama também mamão, gente. Aqui tem melão pra Davi, que ele adora melão. Batata, que Davizinho também ama batata e eu quero fazer purê. E aqui tem alho, ó. O alho a gente comprou assim dessa vez. Dois desse. Pra me fazer meu tempero, né, gente? Que eu já mostrei aqui no canal. Aqui tem banana pra Davi, ó. Banana. Aqui tem coentro. Coentro e cebolinha, gente. Que eu amo coentro, gente. Cês aí gostam de coentro ou de salsinha? A salsinha eu já não gosto. Eu prefiro coentro. Já tem gente que não gosta do coentro por causa do cheiro, né? Mas eu amo coentro, gente. Comida sem coentro pra mim, não é nada. Aí aqui uma melancia, ó. Pra fazer suquinho pra Davi. Pra ele comer. Pra gente comer também, né? Aí aqui tem... Aqui tem pepino. Pra fazer saladinha. E cenoura. Pra dar cozidinha pra Davi. Eu também gosto de colocar no arroz. E por último, ó. Chuchu. Que Davi ama chuchu também. E beterraba. Que eu quero dar pra Davi também. Cozidinha, sabe? Na saladinha também. E é isso, gente. Bastante coisa, né? Só que dessa vez, gente, tá mais caro do que a vez passada. Que eu também mostrei pra vocês, né? Nós foi na mesma feira. E dessa vez tá um pouquinho mais caro do que da outra vez. E é isso, gente. Dessa vez em tá aqui, eu vou mostrar ele pra vocês. Olha onde ele tá, ó. Tava brincando com a pulseira, né, filho? Aí nós comprou esse sapinho lá pra ele também. Nós não, né? Minha mãe que comprou pra ele. Esse sapinho, que faz barulhinho. Então, mamãe. Fala, bom dia, minhas titias, meus titias. Eu fui pra feira. Mas ele dormiu, gente. Maior parte do tempo. Eu nem mostrei muito lá pra vocês, gente. Porque eu tenho vergonha. E tava cheia a feira. E o povo ficou tudo olhando pra minha cara quando eu pego o celular. E eu fiquei com vergonha. Mô tá aqui. Fala oi, mô. Tá todo envergonhado, gente. Esses dias, esse menino. Vão pra gravar vídeo. Nunca quer dar oi, né, mô? A vergonha tá grande. Davi tá aqui, gente. Aí por agora, gente, tu vai fazer mais nada. Fala bom dia. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Faz assim, ó. Like. Né, amor? É, gente. O que a gente for fazendo é o filme pra vocês mais, tá bom? Voltei, gente. Já guardei as coisas, né? A gente é ali, ó. Na saladeira, né? Porque se não tem fruteira, vai na saladeira mesmo. Guardei aqui. Nós já tiramos o cochilinho, gente. Porque, né, quando você dá e não aproveitou que dava e tava com sono, né? Cochilou, foi junto, né? Agora, eu vou ajeitar aqui, ó. Eu já separei todos os potinhos, tá vendo? Meus potinhos fofinhos. E já vou colocar os temperos, gente. Aqui dentro, né? Colocar tudinho. Sim, gente. E vou fazer um negócio que eu vou mostrar pra vocês. Pra mim saber qual que é o tempero, né? Tanto eu e meu esposo e minha mãe também, que às vezes ela vem pra cá e faz comida, né? Aí eu vou rotular tudinho, né? Só não colorau, né, gente? Colorau dá pra saber e canela também dá pra saber pelo cheiro. Aí eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer pra rotular, né? Começou a chover, minha gente. Então, vocês ouviram barulho? É de chuva? Rai, truvão. Olha aqui, gente, como eu fiz, ó. Eu escrevo aqui, ó, nesse post-it. Nesse bloquinho eu escrevo. Aí eu recorto. Aí eu pego a durex. E colo por cima, tá vendo assim, ó? Aí eu vou fazer em todos desse jeito aqui, gente. Em todos os potinhos. Pra depois colocar tudo certinho nos seus potinhos, né? Pra saber ou não. Porque eu fico em dúvida entre esse e esse. Mas esse aqui é o de frango. E esse é de legumes. Mas eu vou colocar, né? O azeite que eu tenho, que é melhor. Prontinho. Já coloquei todos, gente. É o de frango, que é o de tempero de frango. Açafrão. Canela. O de legumes. E o cominho. Aí só ficou sobrando um aqui, que é do colorau. Prontinho, gente. Ó, potinhos. Todos arrumadinhos. Todos com temperinho. O que tem menos aqui é cominho e canela. E é isso, gente. Ficou a primeira vez que todos os potinhos de tempero tá com tempero, né? Antes eu só usava colorau e cominho mesmo. Mas agora ficou bem fofinho, né, gente? Eu amo esse potinho de tempero meu. E é isso. Se eu for fazer mais alguma outra coisa, mostro pra vocês. Davi tá tomando banho ali com o papai dele. E é isso. Outro dia por aqui, minha gente. Já é segunda-feira. Tô lá fazendo almoço. Arroz com franguinho. Só não fiz feijão. Pausou na cozinha de pé. Olha isso. Reparem nisso. Fiz café, mas Davi ainda não deixou tomar café, né? Porque ele ficou querendo atenção. Atenção aí, quando ele ficou lá assistindo, já era hora de fazer almoço. Aí eu deixei de tomar café. Pra cuidar logo do almoço, meu esposo chega e não tem almoço feito. Tô fritando um frango. E fiz um arroz. Nem mostrei pra vocês, gente. Porque, né? Davi super chatinho. Não queria ficar lá assistindo. Aí eu fui, quando ele ficou assim, abricano, fui agilizando tudo. Ele tá lá assistindo desenho, ó. Tá vendo? E eu já mostrei pra vocês. E é isso, gente. Hoje é segunda. Eu vou mostrar mais um pouquinho do dia hoje pra vocês. Pra poder finalizar o vídeo, né? Porque o volo fica bem grandão, bem legal. Tenho que organizar essa cozinha hoje. Preciso. Bom, a gente já almoçou. Já tirei roupa da máquina, estendi. Já tirei roupa do varal. Tem um monte de roupa do varal, gente. Que eu lavei muita roupa. Contei pra vocês no outro vídeo que tava chovendo aqueles dias, né? Aí tava lotado de roupa, gente. E eu tenho que falar rápido que o desenho Davi tá tocando ali, né? Então, aí eu vou agora lavar essa louça aqui, organizar, ó. Já comemos, já. Davi já tirou o cochilinho e agora tá lá assistindo. E eu vou cuidar e lavar essa louça aqui, gente. Enquanto eu aproveitar que ele tá quieto e assistindo, né? Oi, Davi! Dá boa tarde pra suas titias, amor? Ó, gente, a louça já estou finalizando, tá vendo? Agora só falta arrumar a pia, né? E limpar o fogão. E secar a louça agora, né? Pra arrumar a mesa. Ali é a garrafa de água com o cochil, o brinquedinho da Davi. Mas lavei tudo, né, gente? Que a criança aqui... Que não quis ficar ali assistindo sozinha. Não foi, amor? Não foi? Diga pra suas titias, diga. Tem que dar as coisas, gente, ó. Tem que... Os brinquedos dele mesmo ele não quer. Tem que dar as coisas diferentes pra ele poder deixar lavar a louça. Né, amor? Não é? Linde da mamãe. Linde da mamãe. Agora eu vou terminar de organizar aqui, gente. Tirar o lixo da pia que já tá cheio, né? Ah, também tem que lavar isso aqui, ó. Porque eu vou fazer hoje de novo o temperinho de alho, né? E é isso, gente. O principal foi a louça que eu já lavei, né? Que ele deixou. Ele já tava começando a ficar chatinho aqui, né, amor? Aí agora eu vou ver se precisa trocar a fralda dele, da mamãe, né, amor? Pra eu continuar aqui ajeitando a cozinha. Aí depois eu vou mostrando mais pra vocês, tá bom? Bom, gente. Agora aí minha irmã também lá na casa nova dela, gente. Ela vai se mudar aqui pra minha rua. Tô muito feliz, né? Ela também tá. Atualmente ela mora na casa da sogra dela, né, Nanda? Aí agora ela vai mudar pro cantinho dela. Eu vou mostrar tudo pra vocês. A gente tá indo lavar lá. Aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? Aqui, minha gente, a casa dela, ó. É aqui na minha rua. Na frente da casa da minha sogra. Do lado da casa dos meus cunhados. Aí aqui é a cozinha. Aí aqui é o banheiro. Tá sem luz, gente. O banheiro. Coloquei a lanterna aqui pra vocês verem, gente. E aqui é o quarto. Tá vendo? O quartinho. Ainda vai lavar o chão, né? Só não sei como é que a gente vai fazer, que já escureceu. Aí ali é a lavanderia, tá vendo? Ali já é a casa de um cunhado meu. Aí aqui é a casa do tio do meu esposo. E lá é a casa do meu outro cunhado. E na frente é a casa da minha sogra. O banheirinho aqui, ó. Vai lavar, né? Tudo incertinho. E a cozinha. Eu já mostrei pra vocês. Bom, gente. Agora nós vamos pintar, ó. Essa parede aqui. E essa. Tá vendo? De amarelo. Mô tá ali. Fala oi, mô. Oi, mô. João. Oi. Fala oi pro povo, moleque. Oi, pô. Abra aqui pra me mostrar ali. E aqui, gente, eles vão pintar de azul. Tá vendo? Que já tem aquela parede azul. Aí vai pintar essa aqui de azul também. Essa tinta já tá aqui. Eles vão ficar aqui pintando. Eu vou ficar ali na casa do meu cunhado. Com o Davi. Que o Davizinho tá aqui no meu colo dormindo. E depois é que a gente vem lavar, né, Nanda? Aí depois eu mostro pra vocês. Quando eles tiverem pintado. Bom, a gente já voltou lá da minha irmã, né, gente? A gente nem lavou a casa hoje. Porque eles pintaram lá, né? A gente deixou pra lavar amanhã. Aí em outros vídeos, né? Que eu vou gravar. Eu mostro lá a casinha dela pra vocês. Tá bom, gente? É isso. Acabei de finalizar a cozinha aqui. De organizar, né? Vou secar uma loucinha que tava. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Já tinha também que o meu esposo acabou de fazer. Vou mostrar pra vocês. Pra eu e o Davizinho virem finalizar o vídeo pra vocês. Tá bom, gente? Que meu celular tá descarregando. Aí eu preciso colocar pra carregar. Pra poder já editar esse vídeo, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Como que tá. Pra finalizar o vídeo. Bom, gente. Então, a mesa aqui já finalizei, né? Já sequei a louça que tava. Limpei a mesa. Coloquei aqui minha saladeira com frutas, né? Sim, gente. Isso é girimum que meu esposo fez, ó. Girimumzinho. Que a gente comprou na feira. Acho que eu mostrei pra vocês. Aqui o pessoal fala abóbora. Aí lá onde eu morava é girimum. Girimumzinho cozido. Com carne de charque, gente. Que fica uma delícia. Nossa, a gente ama, né? Aí só faltou limpar o fogão, né? Mas meu esposo tava fazendo a janta. Aí aqui a pia, ó. Já lavei tudo. Só isso aqui que meu esposo tava usando, né? Mas já limpei. Tá vendo? Minhas prantinhas, gente. Que só faltou comprar um vasinho bonito, né? Pra colocar. E é isso. Aqui o armário também, ó. Deu uma organizada, né? Que tava bagunçado. E é isso. Tá tudo limpinho, né? Graças a Deus. Hoje a cozinha vai dormir limpa. E esse foi o vídeo, minha gente. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal. Não é, Davi? Esse barulho é da máquina, gente. Tá lavando roupa. Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo, né? E nos sigam lá no Instagram, tá bom, gente? Tamo rumo a 25 mil inscritos aqui no YouTube, gente. Se Deus quiser esse ano, a gente bata essa meta. Então compartilhe. E você que não é inscrito, por favor, se inscreva, né, filho? Manda beijo pras suas titias, pros seus titias, meu amor. Ele tá olhando lá pra televisão, gente. Tá passando o desenho dele. Ele tá percebendo, né? E é isso, gente. Esse foi o vídeo. A gente espera muito que vocês gostem, né? Compartilhe. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscrevam se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. E ele tá ali olhando pra televisão ainda, gente. Tchau, tchau, minha gente. E até o próximo vídeo.